No segundo e último capítulo do livro, a Geu encoraja o povo a fazer o trabalho com a promessa de mais glória para o segundo templo do que a glória que houve para o primeiro templo. Usando como exemplo a impureza e como ela é prejudicial às pessoas, a Geu mostra como o pecado do povo prejudicava o andamento da obra do templo. O pensamento central do capítulo está no versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Este versículo aponta para Deus como a fonte para todas as nossas realizações. Este versículo também nos lembra que se Deus nos pede algo para fazer, Ele pode prover os meios necessários para que isso que Ele pede seja feito. O dinheiro tem sido uma tentação ou uma fragilidade para muita gente. Por isso, vamos refletir um pouquinho neste assunto do dinheiro. Número 1. O verso 8 mostra o direito de Deus a ser o dono de tudo aquilo que nós possuímos. Ele é soberano e pode dar e retirar as nossas posses. E tudo aquilo que temos ou recebemos emprestado, nós recebemos emprestado, para quê? Para que sejamos bons administradores para Deus. Número 2. O verso 8 também mostra a importância de reconhecermos que o que temos não é nosso. O que temos é dádiva do dono do universo. Número 3. O verso 8 mostra que o nosso pai é milionário. Aí você talvez possa perguntar, se o nosso pai celestial é milionário, por que muitas vezes nós temos tão pouco? Bom, amigos, Deus dá a cada um na medida da necessidade. E o fato de termos pouco não significa que Deus não se importa conosco. E o fato de alguns terem muito, não significa que Deus esteja necessariamente com eles. Sabe, chegará o momento em que teremos tudo o que sempre sonhamos. E o melhor, estaremos com Deus para toda a eternidade. Melhor sofrer privações aqui, mas cultivar humildade e relacionamento com Deus, do que ter muito e, por isso, tornar-se orgulhoso e arrogante. Que o nosso pai celestial abençoe e cuide de você no dia de hoje.